Vamos falar daquele teu vídeo do Pó-Atá que gerou mó bafafá. Eu acho que tu se empolga na hora lá e fala assim, não, pô, não sabe nada. E é ali que a galera ficou maluca, tá ligado? Porque fala assim, porra, MMA e boxe, tem nada a ver um com o outro, nada a ver. Eu acho que a hora que você coloca chute, queda, muda totalmente o jogo. Mas eu tento entender por que o mundo inteiro fala, tipo assim, o cara é um dos melhores strikers que já surgiu no esporte. E aí o esquiva aparece e fala assim, o cara não sabe nada. Tá, eu vou tentar explicar rapidão. Confesso pra você que eu fui meio leigo em falar. Eu tenho um áudio que o Pó-Atá mandou pra você aqui, que eu vou tocar daqui a pouquinho pra gente escutar, mas continua. Não, algumas palavras minhas foram bastante duras, né? Por ser um cara leigo e tal, eu não consegui no momento ali, eu não consegui explicar certinho. Talvez o vídeo foi no momento errado, uma derrota. É, então, isso daí que ficou... A derrota, galera, o cara perdeu e ele criticou agora o cara. É, então, exato. Talvez se eu fizesse esse vídeo quando ele ganhou... O que foi uma parada que eu falei, isso quem falou, inclusive, fui eu ali no Instagram. Eu falei, eu não vi ninguém vindo analisar quando ele ganhou. O cara ganha. Quando o cara ganha, ninguém fala nada. Ninguém analisa, ninguém critica, ninguém dá sugestão. Os caras... Mas a gente... É da nossa cultura, não tô te criticando. É assim, você não pensou em fazer esse vídeo porque tava tudo bem. Caralho, o cara ganhou pra caralho. E ninguém pensou em te perguntar porque o cara é o campeão, não tem o que perguntar. Então ele vai analisar o quê? O cinturão tá na cintura do cara. O cara é o foda, não tem o que falar. É isso aí. Aí o cara perde, o cara perde. O que aconteceu? Ah, já era, sabia. Foi uma vez só. Não, é outro... É outro... Ó, eu vou botar o áudio dele aqui e você... Tô curioso, tô curioso. Situação complicada, né? Pô, a vida de atleta sempre é sofrida antes da luta, né? Mas um compatriota aí, sabe? Falando da forma que falou, como se não soubesse de nada. E, cara, eu sei que eu fico triste assim pelo irmão dele, né? Mas foi bom pra ele rever esse comportamento dele que eu entendi até agora, né? E eu acho que ele... Com esse exemplo ruim que ele teve, ele vai ser uma pessoa melhor. Isso eu tenho certeza. Eu não me engano. O que você achou? Belo áudio. Não, achei o áudio dele um áudio muito tranquilo e bastante sincero, entendeu? É, igual ele falou, ele nunca sofreu, não foi tão pesado o race pra ele, entendeu? Igual ele falou, eu pede desculpa. Eu sei que, às vezes, algumas palavras depois de uma derrota dura, igual ele teve. Assim como ele escutou meu irmão também, que é aprendizado. Sei como é que é, tá? Não sei como é que é. Mais uma vez aqui, eu pedi desculpa ao Poatã, não conheço pessoalmente. Gostaria muito de conhecer, talvez já deve treinar com ele, entendeu? Aprender aquele cruzado lá. Aprender aquele cruzado seria ótimo. Entendeu? Então, pede desculpa também a todo mundo que é fã dele, porque eu recebi muita crítica. Tô achando que eu sou até hater agora, não sei. Não sou hater, não sou hater não, velho. Eu sou brasileiro, torço para brasileiro, torço para vencer. Assim como torci para o Poatã, entendeu? Detonar o Aderrazana. Há duas lutas. Infelizmente, a segunda eu não assisti. A primeira eu assisti. Eu sei que errei, minhas palavras foram duras, no momento difícil. Então, desculpa, desculpa todo mundo aí, eu sou o cara que eu falo, mas se eu vejo que eu errei, eu pede desculpa. E é isso aí. Não, não é normal. A gente erra mesmo, cara. Tá tudo certo.